Jamais estaria num evento de Pablo Marçal. É, tá até perigoso, né? Tomar uma cadeirada, um soco. Eu acho o salme louco, ele ressuscita pessoas. Quero ver se ele ressuscita a minha avó, que eu tô com saudades. Ele ressuscita pessoas como assim? Ele falou que ressuscita pessoas. Ele falou isso? É mais um dos... Delírio. Ah, se ele ressuscitar, eu tô na fila. Mas você tá fazendo cobertura da política também? Não, mas eu acho que todo jornalista tem que estar de olho. Aliás, todo cidadão tem que estar de olho. Qual é a sua impressão dessa campanha de São Paulo, de 2024? Um pouco do mais do mesmo. Piorado, né? Porque a gente tá resgatando a parte ruim dos anos 80 e 90, que era pior ainda do que Pablo Marçal. Mas... E quem tem propostas boas não consegue falar, né? Perde espaço pra essa baixaria que tá acontecendo. É, porque, por exemplo, o Tabata falou. É, eu falei mil coisas interessantes, de repente, mas a gente vai só saber do soco, né? Saber da cadeirada. Mas aí acho que vai um pouco da educação de cada um. Pode ir, pode dar risada, mas aí ver quem que tá falando coisas mais bacanas. Boa. Próximo número. Número, então, eu vou de oito. Oito. Que é de agosto do leonismo. Número oito. Conteúdo nichado versus conteúdo diversificado. Na sua opinião, o que funciona hoje em dia? O mercado de toque é nichado. Eu, como um bom leonino e bom afrontoso que sou, o DeuClick não é diversificado. Porque as pessoas são em slashes, né? Hoje em dia, você não pode mais rotular. Então, por exemplo, o conteúdo do DeuClick, se você quer games, tem. Se você quer moda, tem. Se você quer tecnologia, tem. Se você quiser cinema, também vai ter. Então, eu acho que... Eu não gosto de... Que é o mercado que é falar assim. Ah, eu só chamo as pessoas que falaram de tal assunto. Mas aquela pessoa só fala disso? Tá bem chata, né? Então, pra produtor de conteúdo, você acha que é melhor a pessoa identificar um público e um... Mano, se você quiser seguir o mercado, você vai ter que fazer isso. Porque alguém disse que o nicho é o ideal. Entendeu? Num lifestyle, você consegue fugir um pouco disso. Então, o nicho é lifestyle. Então, você ainda consegue fazer mais coisas. Aí vai do que você acha, do que você identifica. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, você não pode produzir conteúdo também pensando só nas marcas. E pensando nisso. Porque senão, você não vai agregar público. Você acha que o público... Quem consome, consegue identificar quando é muito pensado? Não, mas o problema não é ser pensado e nem planejado. O problema é não ser natural. Exato. É, não natural. Porque o segredo maior da internet é a espontaneidade. Então, quando você faz coisas que não é assumidamente um personagem, como se fosse um personagem, chega uma hora, as pessoas percebem. As pessoas vão começar... Pode até dar certo num período, mas depois as pessoas percebem. Então, é o que eu falo. Muita gente perguntou para mim, ah, eu queria falar sobre cinema. Eu falei, mas aí é o seu jeitinho de falar sobre cinema. Que pode agradar 10 pessoas como pode agradar 100 mil pessoas. E lembrando que, assim, não é só o que você fala. É tudo. As pessoas podem te seguir por causa do seu cabelo, por causa do seu olho, por causa da sua beleza. Do jeito que você fala. Do jeito que você se veste. E o conteúdo mesmo, às vezes, fica em segundo plano. Então, tudo tem que ser bem pensado. Por isso que eu falo. Planejado e bem pensado não está errado. Mas você tem que entender que... Vai do carisma também, né? É, e carisma não se compra, nem se aprende. Você tem, você não tem e ponto. Então, eu acho que é isso. Você pode fazer o seu conteúdo. Tem que entender que, se você quer trabalhar com isso, não é da noite para o dia. É, pouca... Eu acho que em dois anos eu vi muita coisa pouca original. Eu acho que está ficando difícil fazer coisas originais. E não é nem uma crítica, porque é difícil mesmo. Né? Mas aí eu acho que é a minha escolha. Eu só acho que você não tem que fazer nada pensando. Ai, se eu fizer isso, tal marca vai me parecer. Ah, então eu vou fazer beleza, porque eu quero cosméticos e nananã. E também o comportamento também presencial que as pessoas esquecem, né? Também é muito importante de atender bem os seus seguidores, seus fãs. De não ir nos eventos só para trás de mimo. E não ficar fazendo só cálculo. Ah, essa marca me deu isso e não custa. Tem muita gente assim, no off. Tem. Depois que descobrir que dá como para seguidor e como engajamento... Eu tive briga até com o influenciador por causa disso. Eu tenho esse problema. Bem, porque é o problema do ser convidado, né? Por que você convidou fulano que tem 50 mil e eu que acabei de ter 400 mil e não estou? E eu sou seu amigo ainda, sabe assim? Como se... Ele não sabe separar. Né? Então, é... São critérios, você não sabe, né? Às vezes o cliente te passa critérios que nem eu concordo, mas eu tenho que seguir se eu estiver atendendo aquela pessoa. Então, aí você guarda aquilo e não expõe para a pessoa para ela não ficar chateada e nem magoada. Então, às vezes você dá desculpinhas porque você sabe que ali... Entendeu? E é chato eu chegar e falar para você, amor, seus seguidores são comprados. Por isso que você não vai entrar ao evento. Entendeu? Então, você tenta fazer... Eu sempre falo, velho, se você quer falar realmente que você é influenciador, seja nichado ou não... Tá, se você for nichado, vamos supor que seja gamer. Então, eu quero saber quantas pessoas vão te tirar foto na BGS com você. O quanto de reconhecimento você tem, né? Eu fiz isso com o Christian Figueiredo, porque naquela época a gente ainda não tinha entendido direito o que era a internet. A gente de imprensa, a gente veio de outro mundo. Então, quando eu fui no YouPix, em 2014, que também foi a primeira entrevista do Christian Figueiredo, foi a minha, eu pedi para a produção ir com ele lá fora. Se gritassem, a gente entrevistava. Se não gritassem, não ia rolar entrevista. E aí, foi lá e uma multidão gritou quando ele apareceu. E aí, a gente gravou. E para mim, mal bem, ainda é isso, ainda é dessa forma. Se as pessoas... Não adianta você ter 100 mil pessoas, você vai na rua, ninguém fala com você. Aí, você fala, ah, não, mas é porque meu nicho é café. Tá bom, então vamos no evento de café. Quando as pessoas te reconhecem no evento de café, aí sim você é influenciador. Perfeito. Entendeu? Enquanto isso, você acha que está influenciando. Você influenciou ali uma meia dúzia, e é isso. Próximo número. Ah, eu que escolho. É dois. Dois. Como monetizar nas plataformas? Qual você acha que é o melhor jeito hoje em dia? Eu acho que assim, você não pode depender das marcas, achar que é a sua vida. Eu acho que você pode... Hoje, todas as plataformas têm formas de você fazer um conteúdo que a sua própria audiência te ajude, mas você tem que ter audiência. Você não pode achar que você tem, sei lá, 10 mil seguidores, mas quantos mil seguidores ativos você tem? Beleza. Se você tiver mil pessoas que te pagam em 10 reais por alguma coisa, beleza. Mas se você não tiver nem isso, você vai viajar. Aí você vai ficar esperando as marcas. Então, eu acho que assim, você tem que monetizar, é isso. Você tem que ter relevância, não é só número, principalmente. O que que é ter relevância? Fora da plataforma. O selinho, que agora dá pra comprar, mas na verdade ele era, ainda é, na verdade, pra quem tem relevância, fora da plataforma. Como que se dava a relevância? O meu telefone bombava com um assessor de imprensa, porque o povo queria aparecer na imprensa de qualquer custo, porque links gerava o tal do selinho. Graças a Deus. Eu preferi que eles paguem lá e não me enchem mais o saco, porque assessoria de imprensa não é pra arrumar selinho. Então, é assessoria de imprensa pra fazer uma boa comunicação com a imprensa, fazer um intermédio com os influenciadores, cuidar da sua imagem. E que não te pagar pra dar matérias, pra dar notas, assim? Pagar ele paga, só que assim, é uma coisa fêmea. Então, assim, depois que ele ganhar a sua selinha, ele ia me abandonar. Entendeu? A assessoria tem trabalhos, claro, que são a curto prazo, mas o normal é você ter assessoria de imprensa em todo momento. E é caro, né? Tem gente que acha que em uns 100 reais tem uma assessoria de imprensa. Um RP não exige isso, né? É muito tempo, é muito curso, é muito relacionamento, né? Eu falo pra gente, contato é dinheiro hoje em dia. Entendeu? Então, não dá pra você ficar passando. Você tem que entender quem vai passar. Você tem que criar oportunidade. Você tem que estar nos lugares. Isso tudo custa. Você custa o Uber, custa o seu tempo, custa desgaste. Então, não adianta... Trabalhar nas horas que ninguém quer trabalhar. Trabalhar nas horas que ninguém quer trabalhar. Eu faço, em média, de cinco eventos por semana. Seja como assessor ou seja como jornalista. Entendeu? Ganhei um prêmio agora da Prefeitura de São Paulo, da Espeturis, por causa disso, de que eu acho que o presidente da Espeturis me vinha tanto, tanto em eventos, que ele resolveu me premiar. Entendeu? Então, é da minha qualidade, porque, claro, eles devem ter de checar o meu conteúdo, mas eu tenho certeza que... Porque ele sempre comenta, mano, você tá em todas. É o Gustavo, não é? Gustavo Pires, finíssimo. Ah, conheço. Então, sempre me via em todos os eventos principais de São Paulo. Então, assim, isso custa tempo, isso custa dinheiro, isso custa a sua saúde, o seu tempo com a sua família. Então, não adianta você me oferecer 100 reais, 200, 300, que eu não vou fazer. Entendeu? Então, é isso. Então, assim, você tem que entender o que é uma assessoria de imprensa, pra que você serve, porque tem gente que é contratar e também não sabe pra que serve. Tem gente que... Eu já tive cliente que não me chamava pelo nome, falava assim, ah, esse aqui é o meu assessor que trabalhava na Globo e anda com famosos. Contratavam status. Exato. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, próximo número. Próximo número. Dez. Dez. Eu esqueci. O que conta mais na hora de fechar um job? Bom, como um job, como eu acho que, como eu fechei umas ações, como nano influenciador que sou, de premium, que é isso que eu te falo, ter relevância. Por que eu tenho relevância nos meus poucos, sei lá, 6 mil seguidores? Porque são pessoas do meio, são influenciadores, são jornalistas, são diretores de marketing, outros assessores de imprensa, que geralmente são pessoas que têm já uma renda bacana, que têm dinheiro para comprar as coisas, de médio a alto valor. E... Então, acho que assim, você tem que conquistar a relevância, entender aquela sua relevância. O job, como assessor, eu olho muito o que é diferente. O que é diferente naquilo que você está tentando... que o assessor de imprensa nada mais é. O assessor vai tentar fazer... de forma, de texto, ou de fala, vender aquilo para o jornalista para ter retorno de like, que é o pagamento dele, vamos dizer assim, de sucesso. Então, é uma troca. Eu estou explicando para ele que isso vai ser bacana para ele, para ele ter uma audiência que também vai divulgar aquela pessoa. Se ela está começando, ela tem que ser mais diferente ainda. Por isso que assim, todo mundo tenta fazer coisas totalmente diferentes, porque o mais do mesmo não vende. Então, o que me fala para fazer um job é a complexidade, eu acho que é bacana, para você me desafiar também. Então, por isso que eu vim para a área de esporte, porque o entretenimento... Tipo assim, não que eu não goste, mas os desafios, eu já fiz. Como jornalista, eu já entrevistei 90% de todas as personalidades jovens do Brasil. Ou morreram, ou outro que não rolou. Ou porque assim, por exemplo, o Jão, fiz no começo de carreira, agora está blindado, está mais difícil de falar. Mas também, eu não tenho mais o mesmo saco para ficar insistindo, batendo o boco com a concessora. Quem você gostou mais de fazer entrevista? Na minha vida, Ivete, amei. Deixa eu ver, acho que eu mais gostei, além de Ivete, ai, gostei tanta gente, porque o povo é legal. Chitãozinho e Chorará, acho que eles vão, os amores. Já teve problema com algum? Nego do Borel. Durante a entrevista? Não, durante, não, mas nas tentativas de aproximação, eu estive também com um apresentador aí, que eu estou dando uma chance ainda para ele, eu preciso ter mais uns dois encontros para ver se é personagem mesmo. Por isso que eu não vou falar o nome, mas estive com um apresentador de emissora aberta durante a entrevista. Tiago York, durante a entrevista, foi, só faltou soltar os coices. Nossa, ele parece ser tão calmo. Não, bem, eu tenho um para mim que quanto mais o artista fala que ele é paz e amor, mais eu suspeito. Mas isso na vida, tá? É, na vida. A pessoa começa a ser muito good vibes, eu falo, inclusive tem um artista que eu falo, porque é público, né, o Vumoso, tudo paz e amor batendo a mulher. Que horror. Eu tenho um caso aí, mas foi um bafão que eu tirei toda a imprensa do evento, que eu era assessor do evento e me garantiram que ele ia falar com a imprensa, mano, e assim, e tem processos, né, então, por exemplo, naquela época era um show do NX Zero, o Headline, e eu como já fazia vários shows do NX Zero, eu sei que mais ou menos é um processo deles, se tá certo, se tá errado, é um problema deles. Eu sabia que isso ia acontecer e ninguém passa, pode ser o Papa, pode ser o dono do evento. A segurança e a produção do NX Zero fecham o backstage enquanto eles estão no palco, então assim, estão meia hora antes, ninguém passa. E eu precisava tirar a imprensa de lá pra levá-los na frente do palco, que também são os próprios pra fazer as três primeiras músicas, que é o correto. Menino, o menino fez a imprensa ficar esperando, 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 e eu quando entrei no camarim ele tava fazendo a dança do machete com duas meninas lá dentro e numa tantinha imprensa. Aí eu falei, vai, eu vou retirar a imprensa porque a gente já tá aqui meia hora te esperando. Ele não tinha assessor na época, ele tinha um produtor, o produtor falou o que era pra gente esperar na porta do camarim e nada desse produtor voltar, nada de ele sair, aí eu bati na porta e entrei pra ver, né? Ah, bem, aí ele ficou louco da vida porque eu tirei a imprensa e eu falei, bem, então agora você vai dar entrevista lá na sua van porque dentro do evento você não é. Xero já tinha dado entrevista, já tinha organizado, já tinha feito tudo. Os outros artistas também e ele não. E aí, daí, então eu falei, ah, esse cara aí canta os vagalumes, mas o vagalume tá na cabeça dele. Entendeu? Porque ele tá se achando a Xuxa. Complicado, né? E você tem que lidar com muito ego, né? Tem, só que aí eu acho que o meu lado leonino também, eu acho que assim, não é legal ser arrogante, mas tem a hora que você tem que ser. que você tem que ser. E aí, você tem que ser. você tem que ser. você tem que ser.